Olá viajantes! Estou aqui em Itapuã, na fazenda Obutiá e vou fazer um piquenique aqui. É muito legal, muito legal mesmo. Vou mostrar agora. Obutiá é uma antiga fazenda localizada em Itapuã, na cidade de Viamão, distante cerca de 50 quilômetros do centro de Porto Alegre, às margens do Guaíba. O melhor caminho para chegar até lá, em via asfaltada, é pela zona sul de Porto Alegre, pois por Viamão pega um trecho de cerca de 30 quilômetros de estrada de chão. E pela zona sul, em velocidade controlada, na média de 60 quilômetros por hora, a gente demora pouco mais de uma hora para chegar. A área possui 200 hectares, com destaque para uma colina onde se pode ver o famoso pôr do sol sobre o rio, ou lago Guaíba. Música 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 Nos fins de semana, sábados, Música Eu tentei usar o drone, mas como o sol estava muito forte, a claridade não favorecia as imagens. Música 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 As cestas de piquenique, elas servem para duas pessoas e custam 195 reais cada uma. Estávamos em sete pessoas e compramos três cestas. E o que custa nas cestas está descrito no site da fazenda. Aqui eu vou mostrar apenas algumas coisas, pois imagino que pode variar conforme a data. Se você estiver assistindo a este vídeo em outra época, os valores podem ter mudado, então é melhor consultar o site deles. Música 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 É isso, espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, deixe seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tchau! Música Música